Literalmente, acabei de peidar, caralho. Calma, deixa o gênero do peito passar. Quando você bota roupa de mulher, você faz bastante mulher, você bota calcinha também pra complementar o negócio? Gente... Tá louco não, né? Uma vez um menino falou assim, nossa, você sem peruca não, mas com peruca eu ia dentro. Eu fiquei tipo, gente, que isso? Mas você não iria não? Tipo assim, um bagulho meio selvagem, um roleplay assim? Não, eu não iria não, porque trabalho é trabalho, sexo é sexo. Essa foi a coisa mais cringe que você já falou na minha frente. Trabalho é trabalho, sexo é sexo. Meu Deus, gente.